e tela cheia e comecei a gravar aula também eu posso mostrar aqui que um ano está aqui né o juan ru tá aqui resolveu os exercícios e ele aí é muito muito bem nas atividades e aí é de próprio punho então se que eu posso considerar aqui que é um bom trabalho é para esse exercício não está aqui bom então se é claro não vamos aqui passar a cola mas espero que cada um possa fazer nesse estilo em caminho para mim dar uma olhada tá certo não vamos tomar tempo de aula aqui porque estamos curto de prazo tempo curto então vamos partir já para o outro assunto que é reações de substituições acílicas tá certo reação de substituições é pode colar é pode ser um particular daí se não todo mundo ficar vendo sua resposta e pode eu quero evitar eu quero que cada um né na medida do possível faça eu tente fazer por conta própria certo e de próprio punho também certo porque se fizer no né usando um aplicativo aí eu não tenho certeza se a pessoa realmente pegou isso de alguém eu sei que cada um faz pode fazer da melhor maneira possível mas é de fora de certa forma prefiro que mande por de punho inclusive para praticar sabe é importante que a gente comece a desenhar né de próprio punho as moléculas imagina você tá né qualquer um de nós aí mestrado doutorado eu já tive muitas bancas é que um professor pega e fala assim né lá durante a banca de qualificação ou de doutorado peça para que você é assim que acontece a reação mostra ele no quadro para mim e você não consiga desenhar as coisas no quadro porque nunca fez um desenho desse na vida e vai fazer um desenho vai ter no nervosismo inclusive daí nessas horas coisa piora até para quem já sabe às vezes é difícil né por causa nervoso que alguns podem sentir mas se você pega e já tem prática as coisas ficam mais fáceis isso é uma coisa que nada impede né que a pessoa seja solicitada a pegar e ali para pisarra né e desenhar a estrutura tal mostrar né com flechinhas né eu acho que seria uma boa eu já não vou te convidar para minha banca tá bom mas é outra pessoa pode pedir aí um isso pode ser uma coisa que você tem que estar preparado enfim né independente de 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 um professor pedir ou não não é na vida profissional na hora pode ser necessário mostrar né para alguém uma reação química então a pessoa tem que praticar esses desenhos não dá para sair do curso né sem ter feito esses desenhos de próprio punho entende isso como tudo acho que a ideia do curso é essa mesmo da gente praticar e sofrer um pouquinho aqui isso isso é que a medida que você vai fazendo como tudo você vai pegando prática vai vai ficando fácil de fazer as primeiras vezes saem os desenhos meio meio torto e troncho meio é isso é normal também vai do esmero de cada um né do capricho da tem gente que é mais só para perguntar rapidinho aula de ontem onde é que eu pego pois ainda como eu falei eu não postei eu fiz a é que eu quando eu gravo aqui fica grande fica gravado no eu tenho que fazer a renderização para transformar ela num mp3 mpg 4 depois que eu faço isso leva um tempão para fazer porque são praticamente umas duas horas e pouco de aula e daí temos depois para fazer o piloto também demora um tempo daí ontem quando eu acabei a aula eu coloquei para renderizar daí renderizou ficou a tarde toda aqui eu até fui para uma reunião voltei no fim eu esqueci que estava renderizando levei o computador enquanto ele renderizava eu acho que parou de fazer o processo depois recomeçou de novo daí no fim da tarde eu vi que tinha concluído mas já também estava mexendo com outras coisas aqui não fiz a o piloto né pra mas está já pronto para fazer o piloto vou ver se eu faço porque eu tô tô voando nesses exercícios aí eu não sei que foi pedido tá certo é eu mandei no whatsapp né assim tá lá as cópias dos exercícios no whatsapp aí eu vi mas não entendi tá certo você pode também consultar os livros né o nosso livro que a gente tá adotando é da paula brux que assim como as apresentações que vocês veem né que são o senhor pediu para a gente fazer cada um fazer todas ou deu para cada um é eu distribuir mas agora como é vai ficar assim um pouco corrido para gente fazer com que estava pretendendo que algumas a gente fizesse em conjunto né distribuir se 45 exercícios para cada um agora nesse momento e cada um mostrasse uma parte da trabalho mas como eu acho que isso vai tomar muito tempo e a gente tá com corrido então é que cada um faça em casa né no papel mesmo um papo tira uma foto com o celular e encaminhe escolhe um e faz não daí faz todos né faz todos igual o ron fez né o ron fez todos que maldade é que daí vocês vão ter tempo para fazer né vão ter tempo para fazer então e aliás já 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 pode pode se ajudar inclusive nessas ocasiões né eu sei que as pessoas tiram dúvida umas outras com as outras como que é se tá certo está errado né isso é importante e eu falei para praticar né se você quanto mais se faz essas estruturas mais se pratica diga licença marcia é aproveitando que ron tá aqui flaviano também tem como se eu tirar uma dúvida rapidinho do dos seminários porque ron fala português bem também viu eu tentei explicar para ele que eu não falo espanhol mas como era para fazer os seminários o primeiro e o segundo sei que tá lá escrito né aí tem o segundo tem a molécula que a gente tem que responder as perguntas né isso é você tá perguntando sobre gravar a aula no seminário eu tenho que lhe mandar certo aí dá para explicar rapidinho porque eu tentei explicar porque eu entendi são dois seminários né eu agora eu assim nem recordo de cabeça agora exatamente quais são os tópicos né mas tá tá descrito lá né tem que pegar a folha né e projetar aqui eu nem lembro onde que eu coloquei aí tem utilidade medicinal tem o que tem que postar e tem os nomes dos fármacos esse é o primeiro isso um deles é isso um deles é assim e depois tem práticas sintéticas e tem os desenhos das moléculas em baixo né isso isso tem que fazer o dme né o dme eu creio que eu até mesmo o ron já fez o curso do dme né que são dois são dois cursos um sobre compostos aromáticos ou compostos carbonilados no dme lá se ganha um certificado ao final né daí esse certificado me serve como comprovante que você fez essa tia aí pra nós aqui é uma atividade a esse do segundo a gente tem que responder essas perguntas e fazer a reação também gravado é isso que são atividades de aula né assim tipo às vezes em quando a gente para aqui uma é uma explicação e e tenta colocar né é as pessoas para participarem então eu questiono sobre a resolução de algum exercício né sobre alguma como se faz porque uma das formas de explicar que é resolvendo exercício também né é resolvendo as questões então eu coloco o próprio em aberto aqui pra e como isso foi o que a gente fez com esses exercícios de ontem só que não ficou pra hoje né e daí eu acabei transformando isso em uma atividade para ser feito aí mandar é avaliação né também avaliação a gente pega e olha isso aí né quem tá fazendo quem tá participando que depois eu tenho que dar uma nota né e essa nota claro né quem fez participa fez todas as atividades terá a nota fechada quem largou de fazer uma coisa ou outra a gente vai não pode dar a mesma nota que não estamos sendo injusto com quem fez tudo certinho então só pra ter né uma nota né precisa de uma nota para colocar no sistema e logo que é assim e e também né os é também a parte dos estudantes eles eles parece que se focam mais nas questões né das atividades né então se você fica aqui só explicando tal né ninguém tá dando muita importância mas quando chega assim ó isso é pra atividade para ganhar um ponto uma nota isso aqui aí todo mundo se né liga antena para opa já vai atrás de ver certinho e daí mexe com a pessoa só precisa fazer né é intimada né não precisa fazer alguma coisa a agir né porque enquanto não é assim o que é é passivo né vocês ficam aí escutando quando é quando fica porque às vezes uma atividade outra uma atender uma criança alguém chama na sala é água ficou rotejando na na pia e é alguém ligou uma música isso e aquilo então pode haver dispersão né então existe a atividade né a atividade no estudo ativo né quando é esse tipo de coisa né que eu peço pra vocês fazerem isso aí é quase como uma intimação não tem que ter pedido para fazer né então daí você tem né professor rapidinho a laís falou que ia faltar hoje de manhã mas que vai mandar os exercícios tá só pediu pra avisar tá certo ela algumas pessoas têm essas dificuldades por causa de algum compromisso ontem aconteceu também mas está tudo bem vamos ver se a gente pelo né é uma maneira de saber se vocês estão acompanhando é fazendo essas exercícios esses vídeos existe uma coisa que realmente não tem como é fugir né é a apresentação é quando a pessoa tem que preparar uma apresentação e mostrar a cara é daí ela ela realmente tem que dominar o assunto porque senão não vai saber falar né e daí é então ela se vem realmente forçada a fazer esse estudo ativo que a gente está tentando quem está provocando vocês a fazer e a parte passiva né de ficar aqui às vezes é monótono também é a pessoa presta atenção por um certo tempo tem outras questões e ninguém consegue ficar concentrado muitas horas né muito tempo é a tendência é é dispersar né e essa dispersão também é importante às vezes o cérebro precisa sair um pode não aguenta ficar muito tempo focado quando você tira atenção e e dá aquele né que é só se o cérebro deixa ele vagar um pouco por aí de repente as respostas né surgem nessas horas algumas respostas de algumas questões que está quebrando a cabeça e não está conseguindo entender é nessas horas de dispersão é que às vezes o cérebro enquanto os neurônios encontra o caminho da resposta nem daqueles insights e vem a resposta na cabeça então é importante também a pessoa não adianta querer ficar torrando o cérebro ali em cima de uma questão complicada não vai não vai ficar esquentando a cabeça começa a ferver e é sinal de que realmente daí você dá aquela pausa seu seu pensamento foge vai para outros lugares e nesse instante às vezes aparece a resposta mas daí a pessoa pensa não então eu eu vou ficar aqui pensa escutando música pensando na viagem nas férias que vai vir a resposta bom é assim né você precisa primeiro ter né queimar o cérebro pra que o cérebro fiquem e que é com essa pendência lá né com essa exigência de encontrar essa resposta daí daí você pode ver se que vem a resposta se você às vezes dá uma pausa no cérebro ele vem a resposta se não não é bom é bom estudar e é a cidade formativa tentar encontrar as coisas por conta própria também que essas daí a gente não esquece as coisas que a gente passa aqui de forma vai passando informação é entre as vezes não é nem percebido e as coisas que você realmente estuda se fixa não você guarda bom vamos lá então eu vou ver se qualquer coisa eu repasso aqui de novo não coloco no grupo novas a descrição dos vídeos né que está sendo pedido nos vídeos que eu acho que já fiz mas talvez tenha ficado em algum lugar aqui eu vou ver se eu volto a postar lá para ficar claro né a gente faz isso faço isso pois me cobrem né pra ver se não eu esqueço desse detalhe é bom aqui nós tínhamos visto ontem eram esses exercícios né de ontem é um problema sobre na verdade sobre nomenclatura eu fiz um print screen aqui colei lá no grupo é nomenclatura de compostos né pra você tendo o nome desenhar estrutura e o revés também é importante você tendo a estrutura colocar o nome tanto no caminho no sentido quanto no outro é importante saber fazer aqui tem por exemplo a estrutura né de alguns compostos e se pede o nome qual é o nome desses compostos então também é claro se você se você pegar lá dentro do kendral mesmo e desenhar uma estrutura como essa ele fornece o nome nome opaca da estrutura então mas é bom você praticar pra você mesmo saber como faz isso vamos dar o nome não compouço nem sempre você vai estar com um laptop do lado porque esse não existe uma versão para móvel né para celular para fazer esse tipo de coisa que eu saiba né pode ser até que tem mas é muito enrolado nessa pessoa que sabe da nomenclatura olha já dá o nome não precisa ficar desenhando usando app nada disso e se tiver fazendo um concurso não é acessível esse tipo de coisa né se tiver num quadro negro uma coisa assim que não vai ter como acessar esses recursos e o outro exercício é isso aqui né me deu trabalho fazer essa estrutura existe um errozinho aqui ó é que eu coloquei a hidroxila né nos dois é repetir a estrutura na verdade é um composto um bromado tá que tem aqui ou clorado né você pode colocar um cloro um bom aqui é nessa hidroxila da esquerda aqui que ela pode se interconverter tá então existe um método para você transformar uma hidroxila num um bromo existe uma maneira se converteu bromo uma hidroxila então existiu sobre as setas né você coloca os reagentes necessários reagente catalisador que se faça necessário para a reação acontecer então partindo do benzeno você pode sufonar o benzeno obter um benzeno sulfônico cloral benzeno aí nós temos o cloro benzeno bromo benzeno o nitro benzeno você pode alquilar pode acilar uma vez acilada a dupla ligação você pode hidrogenar né reduzir transformar em álcool depois esse álcool pode fazer uma sn substituir por um bromo por um cloro você pode esses alquilados nenhuma vez ao que lá você pode oxidar e transformar em ácido carboxílico o bromado que eu falei né que você pode transformar em bromo broma essa posição pode ser bromado diretamente né ou broma aqui depois que transformar em álcool broma uma vez bromado nota que a bromação acontece no carbono benzílico tá quando oxida também a oxidação note que o carbono da extremidade aqui da etila ela ia perdido é o carbono que se mantém fixo né ao benzeno é o que fica oxidado o resto demais carboa da cadeia quando existe mais carboa eles são eliminados são oxidados viram gás carbônico tal são oxido são queimados com o único carbono que se mantém preso e oxidado é o carbono benzílico porque ele tem uma ligação com benzeno aqui e essa ligação não é quebrada uma ligação carbono carbono que não é quebrado e o carbono benzílico é oxidado a um grupo carboxílico né então ficou ácido carboxílico aqui o ácido benzoico uma vez transformado em bromo seja diretamente seja via conversão do álcool do álcool correspondente o brometo você faz uma reação de eliminação é uma e dois e uma e daí forma o estireno com estireno a gente pode fazer poliestireno polimerizar isso aqui e formar um polímero chamado poliestireno mas também pode fazer reações de adição quando a gente adiciona alguma coisa na insaturação é onde tem um bromo aqui no já né mas ele tava e nem tinha sido introduzido aqui estava na no carbono secundário agora ele foi ficou no carbono primário não está ligado o carbono que nada da extremidade assim como o hidroxila no carbono primário então ao primário e é que era um álcool secundário um álcool secundário se transforma no brometo secundário o brometo secundário pode ser sofrer uma eliminação se transformar no estireno estireno pode sofrer uma reação de adição e se transformar nesse prometo uma reação de adição de água né uma hidratação do na olefina transformar no álcool de todas as reações você pode fazer com benzeno uma delas é produzir o nitro benzeno e esse nitro benzeno por sua vez você pode hidrogenar reduzir ele transformar ele numa anilina e anilina você pode transformar ela em um né um sal de diazônio e os sais de diazônio você faz reações de substituições nucleofílicas não são mais eletrofílicas é diferente e daí você introduz um nucleófilo não eletrofilo né vem um nucleófilo porque existe uma carga positiva aqui no sal de diazônio essa carga positiva também é atua né sobre essa posição aqui do carbono que está ligado ao grupo de ácido e é nessa nessa posição é que nós temos uma molécula de nitrogênio pronta para sair aqui o n2 né gás nitrogênio então o fato dessa molécula sair desse gás sair é um favorece entropicamente né aumenta a entropia porque os gases são mais caóticos né são são mais né existe uma tendência no universo da das coisas ficarem cada vez mais caóticas né ficarem mais desordenadas e o gás são substâncias desordenadas então toda a reação que se forma gás é uma reação favorecida entropicamente então o fato de ter um nitrogênio que sai quando entra um nucleófilo e entra um nucleófilo que existe uma carga positiva nucleófilo gosta de núcleo então ele ataca a posição onde está o carbono ligado ao diazônio ele não vai entrar na posição orto meta para não vai entrar aqui no carbono ligado ao grupo de ácido acabou num né numera se numera a partir dessa posição então é substituído ali então existe maneira de substituir esse grupo de ácido por vários nucleófilos quem são os nucleófilos são espécies carregadas negativamente né então tem o cianeto que pode entrar tem o floreto temos o cloreto iodeto grometo tem hidroxila né de uma base inclusive pode eliminar isso aqui com a introdução de hidrogênio né com a e uma vez que você tenha né o cianeto sempre que você tiver em saturações lembre-se você pode hidrogenar e você terá né uma um composto aí que é uma mina primária né certo tá ligado a um carbono primário né bom então tudo isso aqui dá pra fazer é bom guardar as condições por isso que eu pedi para cada um escrever sobre as setas os reagentes que tem que ser usado e lembre-se né se vocês tiverem um produto e eu pedi para sintetizar um produto desses qualquer um desses produtos aqui vocês têm que lembrar de forma retroativa né retrossinteticamente lembrar que isso aqui pode ser obtido do cianeto que o cianeto pode vir de um de um sal diazônio o sal diazônio vem de um anilina anilina vem de um grupo nitro e o nitro vem de um benzeno que foi nitrado certo o benzeno tudo bem não precisa saber de onde veio o benzeno meio do petróleo tudo bem é uma matéria prima então isso é importante tá tá aqui as nomenclaturas também né é deus produtos de cada uma das seguintes reações você fazer uma reação entre o ácido benzoico e uma mistura de ácido nítrico com ácido sulfúrico que vai dar o álcool isopropil benzeno seria um é um benzeno substituído é reagir com ciclohexeno mas as ácido flúor hídrico e que vai dar isso naftaleno mas cloreto de acetila cloreto de alumínio quando você vê cloreto de alumínio já sabe que é uma reação de fridelcraft né daí usa água né porque toda vez que você usa cloreto de alumínio forma um aluminato o alumínio fica ligado lá no oxigênio normalmente quando é uma acilação tem uma carbonila ea carbonila vai ficar ordenado com alumínio então precisa desfazer esse aluminato esse sal de alumínio aí coloca água é ortometil anilina mais cloreto de benzeno diazônio então então você está usando sal diazônio aqui o cloreto e o diazônio é que o diazônio é um cátion né se vê lá carga positiva então tem que ter um contraíon pode ser um cloreto um brometo um ânion qualquer então é o cloreto que é o contraíon do do benzeno diazônio daí reage com morto metil anilina que vai dar isso é ter ciclo exilfenílico reagindo com brome brome e brometo férrico essa mistura de broma com brometo férrico uma mistura bromante não causa bromação né para você fazer a bromação assim como a cloração de benzeno se usa cloro e cloreto férrico fenol e aço fúrico mais aquecimento que vai dar isso etil benzeno mais bromo de novo é uma promoção tá tem que saber que existe grupos quando você pega um benzeno monossubstituído ou de substituído tem que estudar o efeito que os substituintes têm na orientação e na ativação do benzeno então pode ser substituintes ativantes ou desativantes os ativantes pode ser ativantes orto e para e os desativantes também são desativantes orto para mas tem uma diferença se ele desativa uma posição orto para qual é a posição que sobra posição meta então quando se diz que os desativantes são meta dirigentes não significa que eles ativam a posição meta significa que eles desativam as posições orto para sobrando a meta como opção então não são ativantes são desativantes os desativantes são orientadores metas os ativantes são ativantes orto para porque os desativantes são desativantes orto para também então sempre orto e para que são ativados ou desativados sobrando a meta para quem desativa e sendo a orto para propriamente para quem ativa tem aqui o meta chileno reagindo por fim aqui né reagindo com dicromato de sódio meio ácido e com aquecimento o ácido é utilizado para transformar o sal de cromo né dicromato de sódio esse dicromato de sódio ele ele não é a substância oxidante propriamente dita né ele ela precisa se transformar no ácido crômico o ácido crômico é que é o agente oxidante aí quando se coloca um ácido ácido clorídico vamos supor o ácido clorídico tem o cloreto né cloreto fica com sódio do dicromato de sódio formando cloreto de sódio e o H mais toma o lugar do sódio formando ácido crômico esse ácido crômico é que tem atividade oxidante por que que você não usa já o ácido crômico diretamente então porque o ácido crômico ele não é estável ele se né se decompõe ele se deteriora então se usa o sal que é estável todo sal é um sólido mas estável e daí você transforma ele em situ né no momento da reação você colocou o dicromato de sódio coloca um ácido o ácido vai gerar o ácido crômico em situ e vai atuar isso acontece também com o permanganato de potássio né você coloca ácido sulfúrico transforma o permanganato de potássio em ácido mangane e esse ácido mangane que é o agente oxidante e por que ele não usa o ácido mangane que é também porque ele é instável também tá então é isso aí é uma questão de praticidade né de tem que se saber né também o mecanismo da reação os motivos bom é isso certo então agora a gente vai entrar aqui já devemos ter entrado há mais tempo um outro assunto da dos compostos carbonilados tá eu já vou substituir esse benzeno aqui por uma carbonila né para ficar mais mas é essa aqui é a reação de substituir o mecanismo né da reação de substituição acílica tá então são compostos carbonilados que é uma carbonila tá aqui a carbonila é um carbono ligado com oxigênio o que é uma nitrila é um carbono ligado triplamente com nitrogênio né uma nitrila uma carbonila né uma fosforila é um carbono ligado com fósforo é uma nitrila ligado com nitrogênio e uma carbonila né com oxigênio bom essa carbonila tem uma ligação pi e as ligações pi elas são móveis né elas podem se desenvolver é deslocalizado certo a gente viu isso no benzeno as ligações pi são deslocáveis né eles se movem então é facilmente os elétrons podem se mover por oxigênio né uma ligação pi não quebra né não desfaz a ligação entre dois átomos para ter uma ligação pi tem que existir antes uma ligação sigma então a ligação sigma é que dá suporte para a ligação pi poder se mover e os átomos continuarem ligados porque continua havendo uma ligação aqui mesmo quando a ligação pi se desloca então a ligação os elétrons podem se mover por oxigênio que é o elemento mais eletronegativo comparado ao carbono e daí existe uma carga parcial sobre o carbono que é uma polaridade o carbono está polarizado e positivamente então se um para uma reação química acontecer lembrando se tem necessário três três requisitos que as moléculas né se choquem né as espécies químicas que vão reagir tem que se chocar não tem como uma vez choque então eles têm que se chocar elas têm que se chocar primeiro né e segundo tem que se chocar com orientação correta não adianta esse né esse nucleófilo nucleófilo que tem carga negativa se chocar com oxigênio né isso aqui são estruturas tridimensionais espaciais né que tem tem uma geometria né então é o nosso nucleófilo ele tem que se chocar com o carbono né não pode se chocar com o r não pode se colocar qualquer lugar né e esses choques vão acontecer com mais frequência quanto mais concentrado tiver os reagentes é uma questão de estatística né certo estatístico e outra coisa não é só se chocar de qualquer jeito com orientação certo tem que chocar o último né terceiro tem que chocar com a energia suficiente né tem que haver um choque né com energia para quebrar ligações que você vai ter que se formar uma nova ligação mas muitas vezes se quebra ligações pré-existentes não tem que ter energia suficiente certo três requisitos nunca esqueço normalmente em termos de tom 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 é teoria dos orbitais moleculares o que acontece é que os elétrons na espécie nucleofílica né os elétrons que estão disponíveis aí também os paizinhos elétrons na carga negativa bem típico né esses elétrons ficam no orbital né atômico certo preenchido né são dois elétrons por orbitais é o máximo que um orbital pode comportar são dois elétrons então tá aí os dois elétrons e eles têm que se chocar com o orbital vazio do né do eletrófilo da espécie que tá carente de elétrons que precisa de elétrons que é o carbono então existe um orbital vazio no carbono é um orbital molecular antiligante da carbonila tá quando um orbital atômico se liga com outro orbital atômico se forma um orbital molecular mas não é só um orbital molecular que se forma se formam dois orbitais moleculares porque dois orbitais atômicos pela lei da mecânica quântica tá dois orbitais atômicos quando se unem tem que gerar dois orbitais moleculares não desaparece os orbitais os orbitais não desaparecem o número de orbitais atômicos envolvidos tem que gerar o mesmo número de orbitais moleculares então quando um orbital atômico se liga com outro orbital atômico uma segunda espécie se forma dois orbitais moleculares um dos orbitais moleculares se chama ligante e o outro antiligante os elétrons vão para os orbitais ligantes que forma as ligações que a gente vê aí são esses tracinhos e os orbitais antiligantes eles ficam vazios porque se você colocar elétrons em orbitais antiligantes você vai contribuir né vai quebrar a molécula os elétrons em orbitais antiligantes não aumenta a estabilidade elas tendem a quebrar a estabilidade da molécula então para que as moléculas existam a gente sempre tem elétrons em orbitais nos orbitais ligantes acontece que nesse momento vem um par de elétrons aqui de uma espécie uma espécie nucleofílica com elétrons em excesso ocupa um orbital enquanto um orbital vazio antiligante da carbonila que está sob o carbono da carbonila e esse espalho de elétrons ocupa um outro orbital vazio e dois orbitais um traz dois elétrons que está vazio acaba formando um orbital molecular com dois elétrons que é o máximo que pode ter nos orbitais moleculares ou atômicos e aí forma uma ligação e aí se forma essa ligação aqui um par de elétrons corre lá para o oxigênio o oxigênio fica negativo e agora nós temos essa situação aqui que nós temos o carbono sp3 tetraédrico geometria tetraédrica note que aqui nós temos um carbono sp2 trigonal plano então era plano de repente formou um tripé um tripé e mais uma haste formou um sistema tetraédrico esse sistema tetraédrico é instável é instável porque tem duas espécies aqui que são heteroátomos o Y e o Z essas duas espécies são elementos que tem mais afinidade eletrônica que o carbono normalmente a gente vai começar nessa fase aqui com elementos que não são hidrogênio nem carbono a gente está considerando que o Y aqui seja um heteroátomo um átomo diferente de hidrogênio e carbono pode ser um oxigênio pode ser um nitrogênio pode ser um cloro, um bromo um elemento diferente então nós temos uma situação instável porque nós temos elementos tanto o Y quanto o Z que atraem os elétrons com mais força do que o carbono e temos um oxigênio doando elétrons aqui que ficou negativo então a tendência é esse oxigênio devolver o par de elétrons que uma carga negativa sempre estabiliza um átomo seja uma carga positiva seja uma carga negativa tem átomos que consegue suportar bem as cargas o oxigênio é um deles que aguenta bem suportar a carga por isso que ele fica com facilidade com carga negativa mas não que seja uma situação de todo estável ele tem uma certa instabilidade então ele facilmente ele doa principalmente que tendo uma situação como essa que tem duas espécies que tendem a ter mais eletroafinidade mais afinidade que o carbono aqui ligado ao carbono então eles tendem a sair qual elemento que vai sair o Y ou o Z aquele que tiver mais afinidade eletrônica pela lógica aquele que tiver mais afinidade eletrônica se for o próprio Z que tem mais afinidade eletrônica provavelmente ele nem teria doado o elétron para o carbono acidentalmente pode acontecer mas se ele tem mais afinidade a tendência é ele mesmo sair e levar os elétrons que ele entregou quando o oxigênio devolver ele sai e a reação retrocede mas se a espécie que tem mais tendência a sair for o Y por que? porque ele tem mais afinidade eletrônica tem mais eletronegatividade com um bom grupo de saída tem fatores envolvidos não é só afinidade eletrônica não é só eletronegatividade que faz com que um outro saia é o tamanho dos átomos é um outro fator átomos pequenos se interagem melhor com o carbono que é um átomo pequeno que está no mesmo nível mesmo nível mesmo período mesmo período da tabela periódica o carbono está do lado do nitrogênio que está do lado do oxigênio que está do lado do flúor são todos átomos que tem nível 2 então os elétrons da ligação são elétrons do nível 2 agora imagina se fosse um bromo o iodo que é um átomo imenso os elétrons de valência do iodo estão no nível 5 e daí tem que fazer ligações com o carbono no nível 2 então há uma desigualdade então eles não não sofre uma interação tão boa a ligação não é tão forte então é fácil de quebrar se diz que é um bom grupo de saída são nucleófilos moles porque são átomos grandes os elétrons da última camada estão frouxamente ligados ao núcleo porque estão distante do núcleo então fica como se fosse mais mole é um termo que se usa e átomos pequenos são chamados duros porque os elétrons da última camada de valência estão mais próximos do núcleo então eles não conseguem não tem tanta liberdade de ficar se movendo estão muito presos muito próximos ao núcleo então esses são fatores importantes também quem que vai sair voltando então vai sair a espécie grosso modo a espécie que mais facilmente que tem mais afinidade pelos elétrons que tem mais afinidade eletrônica ou eletronegatividade então sai no caso se sair o Y a reação de substituição acílica é concluída se conclui e você tem a substituição do Y pelo Z certo note que ele colocou reações reversíveis mas existe uma lógica aí quem substitui quem Z será eliminado o que entrou ele mesmo será eliminado se ele for a base mais fraca o que significa uma base mais fraca entender que ele é fraco ele sai porque ele é fraco ele sai porque ele não tem força né pra né é pra não digo que ele tem força ele na verdade ele ele tem muita eletronegatividade né é o contrário né quanto mais eletronegatividade mais fraca é a base a força de uma base é a tendência que a base tem de doar elétrons então se a base for fraca ela não quer doar elétrons se ela não quer doar elétrons ela fica assim né com os elétrons na espécie na espécie do nucleófilo ela não fica compartilhando essas elétrons ela fica sai e leva os elétrons então é uma base fraca a base fraca no caso é uma espécie né que tem muita afinidade eletrônica ela não quer devolver os elétrons tá não quer devolver os elétrons a base cidade consiste na facilidade em doar esses elétrons né então se ela for fraca ela não quer doar esses elétrons não quer doar porque ela tem tem uma força muito grande e ela é estável com esses elétrons ela é estável o cloreto por exemplo o sal de cozinha o cloreto é um sal fraco você pode pegar colocar sal na salada e comer não vai te queimar a língua porque o cloreto não quer atacar entregar esses elétrons para suas estruturas biológicas não quer entregar esse elétron reagir quimicamente fazer um ataque nucleofílico as suas proteínas e tal ele não quer devolver então ele fica com os elétrons e anda pelo nosso corpo tranquilamente sem atacar nada agora se você tem um íon hidróxido o H- que é a soda cáustica a soda cáustica ela é corrosiva não pelo sódio o sódio o sódio está no sal de cozinha não tem problema ela é corrosiva pelo hidróxido o hidróxido é uma base forte uma base forte porque tende a doar elétrons não é tanto quanto o cloreto cloreto não quer doar elétrons o hidróxido quer doar elétrons o hidroxilo não é tão estável ela quer doar esses elétrons e ao doar esse elétron promove reações químicas então quem vai sair vai ser a espécie que tem mais força e isso se mede pela quanto mais fraca é a base significa que o elemento químico tem muita afinidade eletrônica então o Y será eliminado se for uma base muito mais fraca ou seja, sempre será eliminado a base mais fraca para a gente ficar claro isso é importante eu acho que é fundamental que você saiba quem é que sai você tem o brometo que é um grupo de saída pode ser um nucleófilo de saída o cloreto pode ser um grupo de saída o um carboxilato pode ser um grupo de saída um alcoóxido é um grupo de saída um hidróxido é um grupo de saída de uma né um aminetto aqui né é um grupo de saída quem que vai sair preferencialmente você saber quem que é a base mais fraca você a base mais fraca vem do ácido conjugado mais forte um ácido forte gera uma base fraca o ácido clorídico é forte porque ele libera facilmente o H mais e o cloreto fica com os elétrons né do hidrogênio do próton né solta o próton fica o cloreto e o cloreto não quer receber o próton de volta ele não quer doar esse esse par de elétrons por o próton né por isso que é um ácido forte o ácido forte indica o quão fraco é a base conjugada então o ácido bromido por exemplo a força do ácido é um ácido muito forte menos 9 o pk quanto menor o pk mais forte é o ácido menos 9 se é um ácido forte significa que o brometo é uma base muito fraca ela não quer ficar ligado com o H mais ela quer ficar com os elétrons do H mais então é uma base fraca o bromo tem uma afinidade eletrônica muito grande a força do ácido bromido que se explica não pela afinidade eletrônica o cloro e o flúor tem mais afinidade eletrônica do que o bromo se explica pelo tamanho né o bromo é muito grande e o hidrogênio é o menor dos átomos então o átomo muito pequeno ligado com o átomo muito grande a interação entre os níveis né de diferentes muito diferentes nível 1 para o hidrogênio o nível 4 para o bromo então são níveis de energias muito distintos então a tendência nessa ligação se quebrar também porque o bromo tem mais afinidade eletrônica que o hidrogênio então que se quebra e uma vez que se quebra o bromo não quer devolver os elétrons para o próton né então ele ele não quer devolver os elétrons ele não é um reativo né ele não não reage quimicamente é uma base fraca por quê? porque o ácido bromídico é forte todo ácido forte gera uma base conjugada fraca então para você saber quem que é a base mais fraca e saber portanto quem tem preferência para sair você vê o ácido conjugado né o ácido bromídico é um ácido forte então a base conjugada é a base mais fraca o ácido clorídico é um ácido forte também mas não tanto quanto o ácido bromídico já caiu para menos 7 então o cloreto é menos forte se tiver que decidir entre o brometo e o cloreto quem sai? sai o brometo né se o cloreto vier aqui ele desloca o bromo se vir um cloreto e atacar o carbono carbonílico o par de elétrons sobe para o oxigênio quando voltar o brometo é que sai porque o brometo tem é mais estável com o par de elétrons que o cloreto o cloreto é estável mas não tanto quanto o bromo o bromo é uma base ainda mais fraca do que o cloreto e a gente sabe disso pela acidez né o pecado o ácido conjugado o anidrido nós estamos sempre tratando um ataque ao carbono carbonílico né e daí a gente vê o que acontece com a outra espécie então se alguém se vier um algo e atacar o carbono a carbonila né de um anidrido quem vai ser expulso vai ser um grupo carboxi né um grupo carboxílico aqui carboxilato no caso né esse carboxilato o ácido conjugado dele é o ácido carboxílico o ácido carboxílico tem pk entre 3 e 5 então você pode dizer que se você tiver né um cloreto e você tiver um sal de ácido carboxílico acetato de sódio por exemplo carboxilato de sódio um sal esse sal vai entrar aqui e vai deslocar o cloro agora o cloreto não vai descolar né vai fazer deslocar o ácido carboxílico ou seja o cloreto não vai atacar aqui e eliminar esse grupo carboxilato agora esse grupo carboxilato pode atacar o carbono carbonílico e descolar o cloreto ou pode atacar a carbonila de um brometo né e deslocar o bromo tá o bromo sai o cloro sai e em função do carboxilato devido a um ataque do carboxilato um alcoóxido né um alcoóxido é o OH de um álcool que foi salificado então o ácido conjugado é o álcool um álcool comum né um álcool comum tem PK entre 15 e 16 outra coisa dessa escala gente é que é uma escala logarítmica cada cada unidade uma escala logarítmica equivale a 10 então de 9 para 7 são duas unidades duas unidades são 10 ao quadrado significa 100 vezes mais ácido ou menos ácido dependendo certo então o brometo o ácido bromídico é 100 vezes mais ácido que o ácido clorídrico o ácido acético que é o ácido vinagre que a gente usa para temperar ele está em torno de 5 note que de 5 para menos 7 5 positivo para 7 negativo são 12 unidades 12 unidades são 12 zeros 12 zeros é um bilhão de vezes mais ácido o ácido clorídrico que o ácido do vinagre 1 bilhão de vezes agora o ácido acético para o álcool etílico quem que é mais ácido o ácido acético o ácido acético é de 3 a 5 enquanto o álcool etílico um álcool qualquer aí primário está em torno de 15 a 16 de 15 para 5 no mínimo 10 vezes em torno de 1 bilhão de vezes mais ácido o ácido acético que o álcool e a água a água tem um pk em torno de 15,7 precisamente 15,7 então ele praticamente tem a mesma acidez do álcool certo? a mesma acidez do álcool certo? o álcool e o ácido acético e a água tem praticamente o mesmo valor quem vai substituir quem? daí vai virar uma mistura metade vai estar substituída outra metade vai estar não substituída e por fim a espécie menos olha 36 aqui estouramos o grupo amônia não tem acidez nenhuma na verdade ela é básica amônia é uma base não é um ácido mas a acidez então é muito baixa o pk da amônia 36 são 1 seguido de 36 zeros é um número astronômico muito grande então ela não ela não sai esse grupo aí a amônia não sai ninguém tira ela daí isso é importante porque a base dos nossos nossas proteínas são os aminoácidos as ligações as ligações peptídicas são de entre aminoácidos o grupo carbox e o grupo amino então é bom que ela seja difícil de ser substituída dessa ligação ser quebrada mesmo porque isso confere estabilidade as proteínas se hidrolisar uma proteína você tem que fazer tem que fazer colocar muita energia tem que colocar ácido clorídico concentrado aquecer durante 24 horas com pressão e o ácido seria também um catalisador da reação então isso daí é difícil de hidrolisar muito difícil para você substituir por uma por água né fazer uma hidrólise com água fazer com que o hidroxila o grupo OH entre aqui e substitua o grupo amônia a diferença de acidez é de 36 para 15 em torno de 20 zeros né 20 zeros é um número muito grande é muito difícil de fazer essa hidrólise bom aqui um resumo das reações agora então se você os mais reativos a gente vê que os mais reativos é o brometo tá é substituído por tudo né inclusive o brometo não pode ver a água porque se a água aparecer ela tá aqui embaixo ela vai substituir o brometo e a hidroxila da água vai entrar no lugar do brometo vai se formar ácido um ácido carboxílico o cloreto é muito reativo também ele não pode ver a água também então a água tá em todo lugar né tem umidade do ar tem umidade da é nos solventes os solventes eu vou usar eu vou usar benzeno benzeno não tem água aí é hidrofóbico né mas o benzeno ele ele forma né um aziotrope com água ele tem absorve água ele tem água no benzeno o benzeno molhado né se você colocar muito forma bifase eles não se misturam mesmo mas em pequenas quantidades tá lá o benzeno misturado com água tá benzeno o éter o éter também forma bifase com água mas o éter também bebe muita água tem muita água no misturado ali com o éter o álcool então nem se diga ele é totalmente miscível com água né então esses solventes que a gente pensa serem hidro né hidrofóbicos né muitos deles tem tem água e água é uma molécula pequenininha 18 gramas de água você tem um mol de moléculas de água enquanto que você precisa de 180 gramas de açúcar pra ter um mol de açúcar né você só precisa de 18 gramas de água 100 vezes menos né 10 vezes menos pra ter um mol de moléculas de água então pouquinha quantidade de água pouquinhas gramas de água significa uma quantidade muito grande em termos de mol né então é precisa de uma sujeirinha lá de água pra que ela destrua toda todo seu reagente na hora da reação é bom sempre levar isso em conta né tem que ser anidro se você precisa fazer uma reação meio anidro seco não pode ter água aí vem a pessoa tenta usar o cloreto de acilo aí comercial faz a reação nunca dá certo não dá certo aí fica desesperado não dá certo faz tudo conforme tá lá no livro não dá certo e começa a pedir a Deus pra quem não sabe mais o que fazer porque a reação dê certo e daí se Deus tá escutando certamente ele vai dizer assim olha eu posso te ajudar mas com água não dá né esse negócio aí vai vai hidratar né tem que secar a reação senão a reação não não tem jeito de evitar que que o composto seja hidrolisado o reagente né seja hidrolisado você quer que o cloreto de acilo reaja com um álcool mas lá no meio do álcool tá água daí reage com água e daí a reação não dá certo bom tá aqui algumas reações vamos começar com o mais reativo que é o cloreto tá mas também o brometo que tá na mesa são os aletos de alquilas né tanto o cloreto como o brometo são aletos né aletos de acila né cloreto de ácido aletos de acila então se temos um cloreto de ácido e você usa um carboxilato o carboxilato né os par de elétrons do oxigênio ataca o carbono carbonílico o par de elétrons sobe e quando vem expulsa o cloreto o cloreto sai o cloreto sai porque ele tem mais né afinidade eletrônica do que o grupo carboxi o cloro tem mais força para levar os elétrons então ele substitui tá ele é substituído ele sai ele é mais estável com carga negativa do que o carboxi o carboxi com carga negativa não é tão estável quanto o cloreto se diz que o cloreto é uma base mais fraca porque ele não é reativa né ele não quer devolver essas elétrons ela é estável com essa carga negativa então se você pegar um cloreto de ácido e colocar água vai reagir também o oxigênio vai entrar aqui é um par de elétrons do oxigênio vai entrar aqui e vai expulsar o cloreto tá esse cloreto vai ficar com outro hidrogênio da água só que ele ioniza né fica na forma de H mais e cloro menos o álcool pode entrar aqui e substituir o cloreto um alcoóxido né o cloreto sai também note que o cloreto sai para dar vez para qualquer reagente né seja da vez aqui por um um grupo carboxilato substituir o cloreto uma molécula de água substituir o cloreto no caso o hidróxido da água né substituir o cloreto um álcool né o alcoóxido substituir o cloreto porque o cloreto ele é estável com a carga negativa né ele é estável o sal de cozinha né o cloreto do sal de cozinha não reage com nada é uma base fraca isso mostra a força que ele tem de ficar com os elétrons de uma forma indireta uma amina também ataca aqui ó substituir o cloreto substitui dentro dessa desse mecanismo tá tem que lembrar sempre que é nesse mecanismo aqui que a gente está falando então aqui no caso precisa de duas unidades de amina porque a medida que o ácido clorídico vai se formando vai liberando H mais né vai sair um H mais de onde que vem o H mais o H mais vai sair né do no caso aqui tinha um H mais ligado com esse oxigênio esse H mais fica com o cloro de forma um ácido clorídico aqui o H mais seria o H mais do alcoóxido que fica com o cloreto aqui aqui o H mais seria o H mais que vem da água o H mais um dos H né sai na forma de H mais para ficar com o cloreto formar ácido clorídico e aqui um H mais vem do hidrogênio do nitrogênio né do grupo amina então um dos H saem que o nitrogênio só tem um H né na amida né tinha dois então um dos H saem para ficar com o cloreto só que esse H mais que sai com o cloreto formar ácido clorídico né ionizado esse ácido clorídico ionizado na presença de uma amina ela vai protonar essa amina então você precisa de ter duas moléculas de amina porque a medida que vai acontecendo a reação vai se formando ácido clorídico e o ácido clorídico vai atacando as moléculas de amina restantes então precisa de ter duas certo? uma delas para neutralizar o ácido clorídico e outra para reagir para formar amida uma entra aqui formando amida outra vai neutralizar o ácido clorídico que vai se formando porque senão esse ácido clorídico vai reagindo com as aminas restantes e elas ficam protonadas e não reagem mais né não podemos ter aminas protonadas né tem que ter um par de elétrons sobre nitrogênio para ele atacar aqui se ele estiver protonado ele não faz o seu serviço né de base então note que tanto cloreto se tivesse colocado o brometo aqui no lugar do cloreto todas essas reações seriam válidas notem aqui que eu coloquei reações com grupo acílio né tem um X aqui esse X representa um cloreto ou um brometo tá notem aqui que a gente pode preparar então anidridos com base em cloreto de acílio podemos preparar ésteres né esse aqui é um éster baseado em cloreto de acílio podemos preparar ácidos carboxílicos né a partir de cloreto de ácido podemos preparar amidas né amidas a partir de aminas e um cloreto de acílio então esses cloreto de acílio são muito versáteis né eles reagem com tudo os anidridos que logo vem logo abaixo tá o anidrido vem logo abaixo aqui ó eles já não são tão versáteis né mas eles reagem com exceção da reação de formação de anidrido que é a primeira aqui eles fazem todas as demais reações tá que os cloreto de ácido fazem então eles reagem com álcool tá o álcool não é um cloreto de acílio ele reage com álcool também ele sofre a mesma substituição libera ácido carboxílico tá o anidrido se quebra se formasse carboxílico aqui o anidrido com água ele sofre hidrólise com água né se você tiver anidrido com o tempo se você deixar aberto o frasco né as pessoas tem costume de guardar esses frascos na geladeira né não a substância é que você tem que guardar mesmo na geladeira cloreto de ácido né esses reagentes cloreto de ácido e tal você guarda na geladeira o problema é que quando você tira da geladeira você tira ele gelado e abre a boca do recipiente o que acontece toda essa umidade do ar que condensa do lado de fora das coisas geladas vão condensar também dentro do recipiente a água vai entrar lá dentro dentro do reagente e claro a água vai destruir o cloreto de ácido vai hidrolisar ele com o tempo o que que você tem que fazer para evitar isso uma das maneiras de resolver de minimizar pelo menos é você tirar da geladeira uma hora antes de usar você tira deixa chegar a temperatura ambiente e daí quando já não tiver mais né é né condensando né você pega e seca bem né o que já condensou do lado de fora e finalmente você abre e usa não se deve ficar abrindo com né reagente sensível à umidade abrir gelado que ele vai condensar a umidade do ar então isso toma cuidado com isso né senão você não tem vida útil de repente as reações começam a dar certo o reagente já não funciona mais é porque ficou todo hidrolisado uma outra maneira como você tem uma garrafa grande é transferir para vidros menores daí você não precisa usar uma reagente fechado né o estoque né e usa o frasco pequeno para você ficar abrindo também pode trabalhar assim é então anidrido faz as mesmas reações porque ele também só não vai gerar anidrido essa primeira reação aqui geração de anidrido ele não está entre as reações do anidrido mas ele pode você pode preparar ésteres reagindo com álcool assim como você reagindo com álcool com cloreto de ácido também gera éster só que aqui o ânion é o cloreto aqui o ânion vai ser o ácido carboxílico esse ácido carboxílico pode estar desprotonado aqui eu desenhei cloreto porque o ácido cloreto é tão forte que ele nunca fica na forma de HCl ele fica ionizado o ácido acético o ácido carboxílico é um ácido mais fraco ele pode estar na forma não desprotonada né certo? então onde que vem o hidrogênio daqui? vem do álcool né sai do hidrogênio do álcool e esse hidrogênio acaba ficando aqui com água se você tiver anidrido na presença de água ele hidrolisa quebra a ligação se o R1 e o R2 né os dois R's do anidrido forem iguais é um anidrido simétrico daí aqui você pode ter o ataque tanto no na carbonila do R' quanto no R daí você terá uma mistura de ésteres né aqui só formou um porque tá igual né se o R o álcool atacar a carbonila do R' ou do R é o mesmo né são R's iguais mas se os R's forem diferentes um anidrido é assimétrico né você vai ter uma mistura de ésteres e de ácidos também com R' e R aqui então é melhor usar anidridos simétricos para evitar esse tipo de coisa então quando hidrolisa também se forma dois ácidos carboxílicos iguais porque o R é igual ao R' né mas se forem anidridos assimétricos vai formar dois ácidos carboxílicos diferentes daí você terá problema de separar esses ácidos carboxílicos e é realmente quando se fala em separação purificação sempre uma dor de cabeça notem que o éster que se forma vai depender do R do álcool né certo? do anidrido que vai se formar vai depender do R2 do R do cloreto de ácido você pode ter né anidridos simétricos ou assimétricos dependendo da maneira que você for sintetizar isso a gente já sabe como sintetizar anidridos ésteres ácidos carboxílicos e amidas né usando cloreto de ácido para anidrido tá para as ésteres para os ácidos carboxílicos e para as amidas você precisa né ou de um cloreto de ácido ou de um anidrido sofre as mesmas reações só o ânion aqui né que é o ácido clorídrico e aqui é o ácido carboxílico e também salifica uma das aminas tá então tem que ser duas não é salificado pelo ácido carboxílico que vai se formando agora reações de ésteres os ésteres já são menos reagentes voltando lá primeiro seria o brometo e cloreto de ácido são os aletos de ácido depois os anidridos depois os ésteres olha os ésteres já são reagir pouquinho né eles já não vão ser substituídos por bromo por cloro não vão ser substituídos por esse cloreto não vai entrar aqui substituindo o alcoóxido o brometo não vai entrar aqui substituindo o alcoóxido o carboxilato não vai entrar aqui substituindo o alcoóxido é o alcoóxido que vai entrar aqui no anidrido substituindo e eliminar o carboxilato esse alcoóxido pode entrar no cloreto de ácido eliminando o cloreto é o alcoóxido que vai entrar no brometo de ácido eliminando o brometo não o contrário né guardem isso é importante senão você fica cego aí nessas reações e a lógica não o motivo porque isso acontece a força dos astros a estabilidade dos ânions quanto mais forte o ácido significa que a base conjugada o ânion conjugada estável é uma base fraca não esqueço bom aqui os ésteres os ésteres está aqui um éster você pode hidrolisar o éster note que a hidrólise é reagir com água mas olha que o PKA da água e do éster é muito parecido então como que você faz para que aconteça a hidrólise é uma reação reversível praticamente aqui tá mas é praticamente como são reações reversíveis quando uma reação dessa é reversível como que você faz para que a reação tenda para a formação dos produtos ou para a formação dos reagentes que ela pode ir nos dois sentidos é a quantidade de reagente como a água é abundante você pode colocar uma grande quantidade de água lembre-se que ao colocar uma grande quantidade de água a possibilidade de uma molécula de éster se chocar com água vai aumentar então a tendência de haver a reação com água é maior certo agora se você for retirando a água por evaporação ela não existindo água vai acontecer o choque a reação tende a ir no sentido contrário então você mexe com a concentração de alguma maneira se você elimina a água a água não estando presente na reação ela não vai conseguir fazer hidrólise que é a quebra do éster então o éster vai se acumulando porque não vai sendo hidrolisado certo então se você tem aqui um álcool certo isso que se chama reação de transestrificação você tem um álcool com R3 e um álcool com R2 ligado aqui se você tem uma grande quantidade de álcool R3 usado como solvente da reação ele acaba se chocando com o éster do R2 eliminando o R2 o R2 se você conseguir evaporar ele ele não estando presente na reação ele não tem como se chocar e retroceder a reação porque ele vai ser retirado do meio reacional se esse álcool R2 vai sendo retirado ele não estando presente ele não vai se chocar com o éster R3 consequentemente a reação de retrocesso vai ficando dificultada então depende de mexer com a concentração se você quer que a reação venha no sentido de formar o éster com R3 você coloca uma grande quantidade de R3 e tenta eliminar o R2 se você quiser que o R2 seja o éster que seja formado se a reação seja no sentido reverso aqui você coloca uma grande quantidade de R2 e tenta ir eliminando o R3 que vai se formando por evaporação as moléculas não tem como se chocar e gerar produtos o mesmo que se fala aqui, certo? essa reação de hidrólise de um éster você pode usar o solvente a água e uma base, o hidróxido ou você também pode fazer em meio a coisa e colocar em um ácido também dá se você colocar um hidróxido, o próprio hidróxido ou O negativo vai atacar o carbono carbonírico se você colocar um ácido, que jeito vai ser? o H⁺ vai procurar elétrons todo o H⁺ procura elétrons onde que ele vai encontrar elétrons disponíveis? o H⁺ vai se ligar com oxigênio ao ligar com oxigênio, se H⁺ se liga com oxigênio essa ligação π se desfaz fica o OH aqui em cima e a carga positiva fica não só em ressonância mas se forma uma carga positiva efetiva aqui sobre o carbono carbonírico porque agora não é mais os elétrons se movendo a ligação π, indo e voltando aqui é um H⁺ que se liga com oxigênio e daí se forma uma carga positiva aqui fica muito mais reativa daí vem o oxigênio com seus pares elétrons e ataca o carbono carbonírico e a reação desencadeia então esse H⁺ serve como catalisador da reação para ativar a carbonírica então sempre que você colocar um ácido um ácido aí você tem a ativação da carbonírica é uma maneira de ativar a amina, o par de elétrons do nitrogênio ataca o carbono carbonírico a amina tem é uma base mais forte e a hidroxila é uma base mais fraca então a hidroxila que sai sai sempre a base mais fraca então sai a hidroxila que acontece uma substituição e isso forma uma amida então você consegue produzir apenas duas coisas um éster pode sofrer uma transesterificação e formar outro éster éster de um se transforma em éster de outro álcool portanto é uma transesterificação você pode hidrolisar simplesmente o éster formando ácido carboxílico que é hidrólise, reação com água ou em meio básico ou em meio ácido e você faz então a hidrólise ou a transesterificação ou ainda fazer amida o que acontece é a formação de amida é a mais favorecida por assim dizer que ela está lá embaixo a amina o grupo amônia pode entrar no ácido e deslocar a hidroxila o grupo amina pode entrar no éster e deslocar o alcoóxido o grupo amina pode entrar no anidrido e deslocar o grupo carboxílico o grupo amina pode entrar no cloreto de ácido e deslocar o cloreto ou o brometo então ele, o grupo amina pode entrar e substituir qualquer um desses nucleófilos pré existentes aqui ele agora uma vez que ela tenha formado a amida formada ela dificilmente vai sair daí vai ser deslocada você tem que usar catalisador, aquecimento, pressão para conseguir deslocar depois esse nitrogênio uma vez ligado com o carbono carbonílico a ligação amida é muito forte por isso existem as poliamidas poliamida nossas proteínas são poliamidas a ligação que une um aminoácido e outro aminoácido é uma ligação amida e é bom que seja forte e instável porque senão nossas proteínas poderiam ser degradadas com facilidade a vida seria mais difícil bom o ácido carboxílico a gente já viu então em sequência reações com cloreto de acila aletos de acila reações com cloreto de acila e brometo de acila os anidridos depois os éster que está aqui agora os ácidos carboxílicos os ácidos carboxílicos eles podem sofrer as reações que já estamos vendo aqui que são reversíveis as reações de cima aqui são reversíveis o ácido carboxílico pode reagir com álcool revertendo na verdade a reação reversa mostrada para os ésteres então você tem um ácido e um álcool você pode fazer a formação de um éster que seria a mesma reação do éster para formar ácido carboxílico ele de forma reversa como você faz a reação em um sentido nos outros anos? solventes né se você quer que a reação aconteça na formação da hidrólise você adiciona bastante água choque com as moléculas de água vai ser mais frequente e a reação vai acontecer se você quer que a reação seja no sentido de formar o éster você elimina a água à medida que a água vai se formando você dá um jeito de tirar ela do meio da reação porque a água não estando presente ela não tem como se chocar com essa e reverter na reação você elimina a água a água desaparece e a reação reversa e não acontece e finalmente os ácidos podem se formar sais né sais que é um ácido carboxílico em uma mina as minas são básicas os ácidos né o nome já disse são ácidos então o ácido com base da sal sal e água aqui na verdade nem se formou água né só foi uma protonação da amina amina protonada formou um carboxilato negativo e uma amina protonada positiva ela se atrai e forma um sal bom ainda mais o que que se pode fazer mais reações para por fim né as amidas que você pode fazer com as amidas as amidas são os menos reativos desses compostos né as amidas você pode né hidrolisar é difícil quebrar a ligação é mas se você aquecer a altas temperaturas colocar ácidos né ácidos fortes ácido clorídrico ácido sulfúrico aquecer com água ferver né coloca lá ácido sulfúrico água aquece alto deixa em ebulição várias horas você vai conseguir quebrar hidrolisar isso você consegue fazer inclusive com proteínas né você fazer os peptídeos que é a quebra das ligações peptídicas entre os aminoácidos né do polipeptídeo da proteína então você quebra faz a hidrólise né das proteínas se formam fragmentos de proteínas né esses fragmentos são chamados de peptídeos né se você continuar aquecendo aquecendo vai quebrando tudo então essas ligações amidas você consegue mas com muito aquecimento com muito ácido com muito tempo de reação temperatura, ácido forte, água em grande quantidade que é o reagente né outra coisa que se pode fazer com amidas é usar agentes desidratantes o pentóxido de fósforo é um agente desidratante ele retira a água das moléculas de onde que sairia uma molécula de água? dois hidrogênios aqui ligados ao nitrogênio e um oxigênio forma água tá essa água sai e as ligações né consequentemente o carbono faz três ligações com nitrogênio tá então forma uma nitrila, um cianeto né esse cn aí final é cianeto também chamado nitrila né bom, existe aqui algo que não é que é esse tipo de reações né com amidas pode ser usada para fazer a síntese de Gabriel que é uma amina primária tá você pode usar ela para fazer uma amina primária você faz a hidrólise né tal como está em cima aqui na reação 5 você faz a hidrólise você quebra as duas ligações mas antes de quebrar essas duas ligações aqui que seriam as ligações entre o nitrogênio e o carbono carbonílico né que nós temos duas aqui uma amida secundária essa aqui se chama fitalimida tá essa fitalimida ela tem duas ligações nitrogênio e carbonílico por isso que é uma amida secundária ela ainda tem um hidrogênio ligado aqui então você pode quebrar a ligação né a ligação amida tá quebra a ligação amida duas vezes aqui só quebramos uma né que só era uma amida primária certo aí formou uma amina uma amina né uma amina primária também se formou aqui protonada tá mas uma maneira de sintetizar amida né aminas primárias é você pegar a fitalimida você substitui esse hidrogênio que é o único hidrogênio que está ligado ao nitrogênio por um R você faz uma Sn uma substituição então sai esse hidrogênio e entra esse grupo R aqui ó CH2R entra no lugar então a primeira coisa que se faz é fazer essa substituição tirar o hidrogênio da fitalimida e colocar esse CH2R no lugar depois quebra as duas ligações e você tem o CH2 né que estava ligado ao N aqui ó formando uma amina primária então esse procedimento se chama síntese de Gabriel se quiser ver os detalhes está na sessão 1717 lá no livro de Paula Bruce 4ª edição como que você faz a substituição você usa uma base e a base retira esse hidrogênio daí forma uma carga negativa sobre o nitrogênio que sai um próton né esse nitrogênio ligado ao hidrogênio o hidrogênio sai como se fosse um próton fica um nitrogênio negativo esse nitrogênio negativo ataca o carbono ligado ao bromo o bromo sai um bom grupo de saída e o carbono fica ligado ao nitrogênio formando né uma cadeia aqui assim depois é hidrolisar né hidrolisa aqui tal como aconteceu aqui em um único lado aqui tem dois lados para acontecer e daí você tem né faz a hidrólise como se faz a hidrólise água aquecimento e ácido é o que está aqui embaixo no item 2 água ácido clorídico e aquecimento depois que a reação se forma se forma uma amina protonada porque está em meio ácido a amina que vai se formando né ela está protonada o que você faz você usa uma base para receber o próton que está ligado nela então ela se forma sim mas ela se forma protonada porque ela se forma meio ácido e aminação básica reage e salifica né a gente viu a salificação aqui salificação salificação de aminas né salifica aqui nós temos ácido clorídico salifica também tem um cloreto aqui né o contra íon do H mais né se for usado ácido clorídico o cloreto é o contra íon se for usado ácido sulfúrico é o sulfato que é o contra íon aqui se for usado ácido bromídeo esse H mais é ácido bromídeo então tem um brometo que é o contra íon aqui como a gente está usando o brometo né o contra íon vai ser o brometo só que ele ele é neutralizado pelo hidróxido né hidróxido de sódio por exemplo vai formar brometo de sódio né o bromo fica com o sódio tá e aqui como foi usado clorídico teríamos um cloreto um sal de né teríamos uma amina clorídrica né essa amina clorídrica reage com o hidróxido de sódio para formar a amina neutra e a clorídrica que existia se fica com o sódio e forma um cloreto de sódio sal de cozinha quando a gente usar hidróxido de sódio aqui no final bom ainda o que que a gente pode fazer com as nitrilas as nitrilas não são compostos carbonilados mas por ter uma nitrila e a nitrila é muito parecida com a carbonila né nila ila né nitrila carbonila tem um carbono também ligado com uma insaturação nitrogênio que é uma tripla né na carbonila é uma dupla então por ter essa similaridade reacional a gente está aqui também você pode fazer hidrólise que é a reação inversa né da dessa aqui ó aqui você transforma uma amida em uma nitrila e a nitrila pode voltar a ser uma amida de novo colocando água e aquecendo você volta a ter a amida só que a amida que vai se formando por estar em meio com aquoso e tal ela sofre essa hidrólise aqui ó essa hidrólise tá vai se formando a amida vai mas como ela tem meio água ácido e aquecendo continua vendo a reação ela transforma no ácido carboxílico então aqui inicialmente essa nitrila se transforma em uma amida mas por estar em meio aquoso com acidez e a quente essa amida que seria uma NH2 aqui continua sendo hidrolisada e se transforma em um ácido carboxílico que está aqui e a amina que vai saindo saindo na forma protonada tá que está em meio ácido na forma um sal de amônia é claro que o contra íon da amônia aqui se for um cloreto é porque você usou ácido clorídico se for um ácido sulfúrico seria um sulfato de amônia que estaria se formando é bom, resta saber como que você faz para sintetizar os cloretos de ácido cloreto de ácido que é o mais reativo e é o mais versátil dos compostos carbonilados como que você prepara ele você pode usar cloreto de tionila o cloreto de tionila reage com ácido carboxílico para formar cloreto de ácido dióxido de enxofre e ácido clorídico são gases é uma reação que solta muito gás e esse reagente que vai se formando ele é muito muito reativo reage com a água o ácido clorídico vai se formando ele é muito higroscópico então os vapores de ácido clorídico que logo vira uma uma névoa porque é só você abrir uma garrafa de ácido clorídico já começa aí aqueles vapores é que o ácido clorídico mesmo ele absorve a umidade do ar e forma gotículas no próprio ar porque ele é higroscópico ele atrai as moléculas de água as moléculas vão se aderindo as moléculas de ácido clorídico lá no estado de vapor formando pequenas gotículas é o princípio dos elementos que fazem usam para promover a chuva o próprio ácido sulfúrico se você polvilizar a atmosfera com ácido sulfúrico bem finamente dividido você promove a formação de chuva chuva ácida porque o ar as gotículas de ácido sulfúrico vão atrair a umidade do ar e vão se concentrar nos vortículos de ácido sulfúrico formando outras maiores que precipitam então é uma maneira ainda que o ácido sulfúrico não é muito adequado para promover é bom para fazer a chuva acontecer mas não é a chuva que a gente quer queremos uma chuva que não tem ácido sulfúrico seja uma chuva ácida agora se você tem uma promover uma chuva uma grande quantidade de chuva uma pequena uma pequena quantidade insignificante de ácido sulfúrico aí ainda se pode cogitar mas se a quantidade de ácido sulfúrico necessário for muito grande realmente não se pode usar esse método bom está aqui o cloreto tionila transforma tem um mecanismo dessa reação a gente pode mostrar se for o caso formar o cloreto de ácido você também pode usar tricloreto de fósforo alguém né o Matheus tinha me dito aí o professor também pode ser usado tricloreto de fósforo sim né tem o pentacloreto de fósforo também se pode usar você transforma o grupo hidróxido em um cloreto só que aqui 3 né está balanceado 3 ácido cloreto com 1 1 de cloreto de fósforo produz 3 cloreto de ácido e aqui o subproduto é ácido fosfórico né também se pode produzir anidrido vejam só se produzir anidrido usando um agente desidratante a palavra anidrido né se deve a ser anidro anidro é seco sem água você chegar no posto de combustível para abastecer com álcool você quer colocar álcool anidro ou você vai colocar álcool hidratado álcool anidro e a sorte que a gente chega no posto e bota anidro tudo tem mais água do que álcool professor pois não é o professor deixando de fazer uma pergunta a gente pode secar com estufa o que acontece a água também evapora ou não seria só a savotação superficial de um composto quando a gente quer desidratar algo né aí depende do material que a gente quer desidratar por exemplo assim eu estava tentando por exemplo o sal de épsons que ele é éptahidratado hum é o sulfato de magnésio né isso o sulfato de magnésio é o que eu trabalho só tinha comprar ele anidro é economicamente inviável mas assim até a água ela não atrapalha muito mas acaba atrapalhando para fazer as nanopartículas e aí eu preciso desidratá-lo aí eu queria saber se essa água que está nele ele na estufa ele seca mas eu não sei se esse esse hidroxila e tal essa hidratação ela sai ou se é superficial se eu poderia é comigo aconteceu exatamente isso que a gente usa sulfato de magnésio anidro para secar os solventes então quando você tem faz uma partição né uma partição água acetato de etila por exemplo água cloroforme ou água de cloro metano né que são solventes imersíveis que não se mexem misturam então você forma bifase as substâncias que gostam lipofílicas vão para o cloroforme por exemplo e as substâncias hidrofílicas vão para a água depois que você faz a partição você pega aquela fração clorofórmica né ou acetato de etila ou de cloro metano que é a fração orgânica que vai as substâncias lipofílicas vão para ali você quer secar aquela aquele solvente porque como estava misturado com água sempre um pouco da água vai vai para o solvente daí para eliminar a água residual que está umidificando esse solvente a gente coloca a gente coloca sulfato de sódio ou sulfato de magnésio anidro né que se for hidratado não vai funcionar é porque o anidro eu acho que ele vai capturar né os hidrogênios ele tem ele é higroscópico então as moléculas de água que estão no meio no solvente onde ele é adicionado as moléculas de água são atraídos para ele é igual o sal né você pega a carne de sol você passa sal o sal atrai né ele puxa a água de dentro da carne eu queria saber o contrário se eu estou trabalhando com ele ele está hidratado se eu boto na estufa ele realmente desidrata ele está hidratado ele vai secar vai sair a água dele ele vai desidratar vai evaporar ou só vai ser aquela solvatação inicial e não evaporou e fica lá em algum lugar o senhor sabe informar? é eu o que aconteceu aqui como a gente usa muito sulfato de magnésio anidro e a gente pode trocar ele por sulfato de sódio eu tenho sulfato de sódio se você precisar você pode usar sulfato de sódio em vez de sulfato de magnésio mas eu preciso do magnésio tá certo então uma das compras que eu fiz eu queria o sulfato de magnésio anidro justamente para fazer esse tipo de atividade que eu te descrevi só que eles mandaram e é para ter hidratado foram ver eu acho que três potes de um quilo ou mais pois aí não dá para jogar fora né isso aí e daí estava lá ele está lá até hoje e eu também tive essa questão assim se eu soubesse nem teria comprado como que vai mas daí tem jeito sabe não é eu já fui atrás tem jeito você tem que colocar ele num recipiente num né uma uma cápsula de porcelana um cadinho né de porcelana que resiste a temperatura leva numa estufa a 200 graus 150 graus tem aí os protocolos sabe a gente pode achar o protocolo certinho e parece que você tem que você pesa né você coloca o sulfato de magnésio no cadinho tá e leva na balança o conjunto pesa vamos supor que pesou lá 10 gramas aí você coloca lá na estufa deixa por duas horas a 150 graus depois de 100 daí você espera esfriar você tira o cadinho e volta a pesar dos 10 gramas vamos supor que ele abaixou para 8 aí você fala opa está seco né de onde que saiu né de onde foi essa perda foi a água que se escapou mas você está ainda segura ou não de que saiu toda a água para ter certeza que você faz volta a colocar e deixa mais duas horas daí você volta a pesar e daí né tava 8 né vamos supor que passou para 7,5 opa ainda tinha meia grama mas será que é o fim você volta a pesar repete o processo deixa lá mais duas horas daí você volta pesado aí já tava 7,5 ficou 7,3 7,4 de repente para de mudar a gente eu fui meia bruta professor deixei por 24 horas a 80 graus é foi o pessoal de engenharia de material que ele sugeriu que já trabalha com isso desidratando produto e tal ele sabe certo mesmo é 24 horas por 80 graus aí você tem essa certeza de que vai ele disse que poderia fazer isso pesando e tudo mas o mais seguro é 24 horas a 80 graus que aí ele já evapora tudo quando a gente tem um protocolo já pronto alguém já fez descreveu que um procedimento que né que tá já estabelecido que existe o pessoal do próprio laboratório lá de engenharia que sugeriu né o processo pra ter a certeza de que aí são 24 horas eu disse então tá bom e poderia fazer desse jeito também só que aí seria altas temperaturas aí via e tudo mais mesmo assim isso é esse procedimento que eu descrevi é quando você desconhece né não existe um procedimento padrão você vai vai por aí agora se você já e no caso do magnésio já existe procedimento tal como esse que eles te passaram deve existir mais de um né existe talvez procedimento porque a 80 graus às vezes precisa de 24 horas mas se você for fazer a 150 graus exatamente aí não será muito mais rápido vai ser mais rápido mas ele estendeu o tempo né e baixou a temperatura e isso é bom porque temperaturas altas às vezes pode causar é justamente isso danificar o material exatamente então é bom 80 graus realmente é uma recomendável é uma maneira por exemplo a sílica gel que é umas pedras azuladas elas mudam de cor quando estão secas elas ficam brancas e quando estão úmidas elas ficam azul parece que é isso então é fácil você ver visualmente né você consegue constatar se ela está seca ou está úmida pela cor então você leva você coloca ela no dessecador esses dessecadores normais que a gente usa que tem uma tampa né de vidro e tal você coloca ela lá dentro e coloca materiais que você quer manter secos ali dentro e daí com o tempo elas vão ficando azuladas vão ficando úmidas você tira dali coloca na estufa elas voltam a ficar incolor fica branca daí você sabe que está seca então é fácil mas o sulfato de magnésio realmente você tem que usar um procedimento desses ou e fazendo monitoramento até peso constante se diz né fazer monitoramento até peso constante isso exato é uma maneira oremos mas ele ficou bem sequinho e eu acho que que deu certo mas eu não precisava também dele anidro eu precisava dele bem sequinho para fazer a moagem sim para tentar transformar ele em nano é as vezes você fazendo esse procedimento é mais garantido de que você comprar ele anidro daí você compra ele se dizendo anidro e as vezes não está tão anidro quanto você realmente fazer esse procedimento daí você garante que que ele está anidro pois é aí além de ser muito caro aí eu não sabia se realmente estava se não estava né que é a umidade do ar e tudo é que você deve ter comprado ele com alta qualidade de pureza né eu comprei um pote de um quilo né eles não são não era para ser tão caro mas existe especificações né de alta pureza de 99,99 por cento usado em pequenas quantidades com padrão né e daí você paga uma fortuna por isso agora se você quiser ele assim 98 99 por cento de pureza já encontra preços acessíveis aí ele é usado comumente em laboratório para secar eu tinha um frasco lá de sulfato de magnésio anidro que tinha sido estava lá no laboratório fazia tempo era um frasco grandão eu acredito que que não deve ter sido assim uma coisa tão cara mas é tipo 98 por cento 99 por cento de pureza as vezes a pessoa que é uma coisa muito refinada daí tem que pagar mais caro por isso por isso que é melhor fazer é fazer daí garante mesmo bom bom então a gente estava falando de anidro por que que é anidro anidro porque perdeu uma molécula de água quando você pega duas moléculas de ácido carboxílico e forma um anidrido a gente vê que das duas moléculas de anidrido foi perdido uma molécula de água né saiu uma molécula de água sai um OH de uma e sai um hidrogênio da outra daí o OH de uma que sai um hidrogênio da outra forma H2O esse H2O é o agente desidratante que leva e causa a produção do anidrido então a palavra anidrido significa uma molécula que perdeu água existe o esse SO2 também é chamado de anidrido sulfuroso o SO3 é anidrido sulfúrico se você pegar o anidrido sulfúrico que é o SO3 ou até mesmo o SO2 que é o anidrido sulfuroso e misturar com água ele gera né reage quimicamente forma o ácido sulfuroso e o ácido sulfúrico esse SO2 é um óxido né que se forma da queima da combustão da gasolina é que na gasolina existe compostos sulfurados né é só lembrar aí que a gasolina vem do petróleo o petróleo são matérias orgânicas que foram ficar em decomposição né formando aquele piche né aquele petróleo e naquele material em decomposição existia proteínas né não é só carbono e hidrogênio a matéria orgânica tem compostos nitrogenados tem compostos sulfurados tem compostos de diversas fosforados né que temos o ácido nucleico tem fósforo temos as proteínas que tem nitrogênio né tem os compostos que tem enxofre alguns aminoácidos tem enxofre então esses compostos que estavam no petróleo que veio dos organismos vivos quando queima alguns vestígios ainda de compostos nitrogenados eles são queimados formam óxidos nitrosos né NO NO2 N2O3 N2O vários óxidos nitrosos que se formam que vão partir de uma sufera que são gasosos e os compostos sulfurados da gasolina também se oxidam durante a queima e forma SO2 SO3 são os anidridos sulfurosos esses anidridos reagem com a umidade do ar e volta a formar o composto respectivo composto hidratado por assim dizer que seriam os ácidos sulfúricos e sulfurosos que formam a chuva ácida o próprio óxido de carbono de óxido de carbono que é um óxido também da queima da gasolina tudo vira óxido né principalmente na gasolina tem principalmente carbono e hidrogênio os hidrocarbonetos o carbono dos hidrocarbonetos vira CO2 os hidrogênio dos hidrocarbonetos vira água óxido de água né e o enxofre dos hidrocarbonetos que está ali no petróleo vira SO2 e SO3 o nitrogênio que por acaso existe ali algum vestígio de nitrogênio vai formar NO2 óxido de nitrógeno esses óxidos são chamados de óxidos ácidos são óxidos de substâncias é né de de não 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 metálicos né enxofre fósforo carbono hidrogênio são não metais então os óxidos de não metais quando mistura com a água formam os respectivos ácidos por isso são óxidos ácidos então o óxido o anidrido sulfuroso vai formar ácido sulfuroso o anidrido sulfúrico vai formar ácido sulfúrico o anidrido de fósforo e de nitrogênio vai formar os respectivos ácidos ácidos nítricos ácidos nitrosos né que formam as chuvas ácidas o gás carbônico quando mistura com a água o ácido carbônico vira ácido carbônico o gás carbônico vira ácido carbônico tanto é que se você soprar né dentro da água você vai mudar o pH da água vai ficar ácido se a pessoa tiver insuficiência respiratória não conseguir eliminar o gás carbônico porque tem um tumor no pulmão alguma obstrução o gás carbônico não consegue sair ele fica acumulado no corpo por exemplo também acidifica o sangue ele tem uma acidose então essa acidose se deve às vezes a dificuldade do CO2 sair então é uma maneira até rápida de se diagnosticar algum problema né respiratório ou de câncer de pulmão alguma coisa é bom estou viajando aí né com esses assuntos mas o anidrido é isso gente anidrido significa a ausência de água bem fácil né e tem substâncias que são agentes desidratantes o pentóxido de fósforo né é um agente que retira a água nós temos ele é um pozinho branco ele é usado em dessecador também o problema desse dióxido de pentóxido de fósforo é que ele é é muito higroscópico então se você se você deixar cair um pouquinho fora ele vira uma sopa né ele absorve um imidado vira uma sopa ali onde ele estava ele vira um líquido né como se tivesse derretido né e de onde que veio tudo aquela água né aquela água vem da umidade do ar que ele absorve e vira uma solução aquosa e a solução fica fica molhado no lugar onde que ele está ele é muito higroscópico e com o tempo onde ele estiver né vai virar uma sopa então tem que manter ele no frasco né tem que ser muito bem fechado quando abrir tirar rápido e fechar novamente para evitar contato com a água senão você perde o reagente rapidamente pentóxido de fósforo ele é muito eficiente o ácido sulfúrico é um agente higroscópico poderoso também né se você colocar ácido sulfúrico o problema é que é corrosivo é perigoso é difícil de lidar com ele mas se você puder colocar ele como dentro do dessecador e manter ele lá dentro de maneira segura ele absorve toda a umidade do recipiente e nas reações químicas também ele é higroscópico se você quer fazer uma reação de esterificação e a água tem que ser eliminada da reação você colocar ácido sulfúrico que ela que ela que ele ele protona a água e a água protonada às vezes não consegue fazer a reação de reversa né que a reação reversa com a água às vezes ela precisa dela neutra e se você colocar ácido sulfúrico ela protona toda a água que tiver se formando bom por fim isso aqui talvez seja um negócio que interesse existe os compostos carbonilados nós temos um composto carbonilados muito importante né que é que é acetil coenzima A né existe o ATP né trifosfato de adenosina nós temos aqui o trifosfato de adenosina são três fósforos né encadeados aqui ligado a adenosina o ATP né é notem que tem várias cargas negativas né nos oxigênios porque eles do trifosfato e quem estabiliza essas cargas negativas é o magnésio então é importante você ter magnésio no seu corpo e o magnésio nem sempre é dado a importância que ele merece o magnésio tem que vir da alimentação certo e na nossa alimentação o magnésio nem sempre é abundante então é bom sempre tomar suplementos de magnésio porque o magnésio lá no sítio ativo toda vez que quais seriam as fontes professor o senhor sabe o magnésio ele tem muito ele tá às vezes acompanhando o cálcio né mas é melhor você tomar um suplemento de magnésio mesmo clorito de magnésio né cápsulas de magnésio porque o magnésio ele entra ele se coordena aqui com essas cargas negativas e todo lugar que você usa ATP precisa de magnésio para que o ATP seja hidrolisado né durante a seja utilizado de forma adequada pelo organismo e a gente sabe o ATP a gente usa toda o nosso nossa energia bioquímica vem do ATP tudo que a gente faz falar pensar se mover enfim toda a energia que mantém nosso corpo funcionando é do ATP e se tem ATP precisa de magnésio se não tem magnésio o ATP não tem aquela eficiência que devia ter e nossa alimentação nem sempre supri a quantidade de magnésio necessário vem da dieta então é eu mesmo tomo magnésio né suplemento de magnésio diariamente eu acho que é importante a pessoa verificar né se não tá precisando tomar também agora as fontes assim alimentares assim eu até não fui não fui muito curioso de procurar saber sabe quais são os alimentos ricos em magnésio mas eu acredito que eles ele tá sempre junto com o cálcio só que nós nós não temos problemas tanto com o cálcio nós temos mais problema com magnésio mais com magnésio do que com o cálcio porque as fontes de cálcio são mais abundantes eu no ATP eu tô vendo agora aí as coisas mas eu sei que é mais que a hemoglobina e tudo com transporte de oxigênio mas nas plantas também né tá lá na clorofila com as folhas verdes também devem ter mas eu não desconheço aí do ATP do magnésio eu vou prestar atenção aí é uma coisa que se merece um pouquinho de atenção porque o ATP é energia né todo o processo que requer energia praticamente tudo nosso corpo requer energia para funcionar vem do ATP e para acontecer hidrólise do ATP ele precisa de magnésio estar lá no sítio ativo então tem uma enzima tem o contraírio aqui do oxigênio dessas cargas negativas é magnésio positivo então eu não coloquei o magnésio positivo aqui mas isso me entende que tem que ter magnésio como contraírio então vem aqui um carboxilato que é um composto carbonilato que é isso que a gente tá tratando e ele pode essa carga negativa do oxigênio do carboxilato pode atacar um desses fósforos fósforos o fósforos aqui é como fosse uma carbonila tá mas é uma fosforila né um grupo fosfato então essa carga negativa do oxigênio pode atacar os fósforos porque os fósforos estão carregados positivamente também né eles estão ligados ao oxigênio o oxigênio retira os elétrons do fósforo e o fósforo fica com deficiência de elétrons então uma carga do oxigênio negativo do carboxilato aqui vem e pode atacar qualquer um desses fósforos né do trifosfato se ele atacar o primeiro fósforo esse chamado acho que o alfa né o alfa é o primeiro beta e gama são três fósforos se ele atacar o gama ele quebra hidrolisa que a ligação anidrido tá é uma ligação anidrido de fósforo aqui né é o pentóxido de fósforo é mais ou menos desse jeito aqui né então ele quebra uma ligação dessas né endrido inorgânico aqui e daí forma um fosfato de de acila né note que agora o fosfato de acila torna o carbonila do fosfato essa carbonila muito mais reativa que esse grupo é um grupo é uma base muito mais fraca na hora de sair então ele é como se você tivesse um cloreto de ácido dentro do nosso organismo lembra que o cloreto de ácido é o mais reagente tá no topo lá da reatividade são os aletos os aletos de acila né tem o brometo de acila e o cloreto de acila ele reage com tudo né então ele é a energia para que esse carboxilato reage vem do ATP o ATP uma vez ligado ao grupo carbonila ele torna o grupo carbonílico muito mais reativo né então essa é a energia química que é transferido do ATP para quimicamente para o grupo acila tá nesse grupo acila é o carbono carbonílico aqui ligado ao r então a gente fica tentando entender em termos energéticos né para como que a energia química funciona né como que o ATP é a moeda de energia do nosso organismo funciona que jeito que essa energia né a energia se dá por ativação dos grupos funcionais onde o ATP se ligar ele torna a molécula muito mais reativa tornar mais reativa torná-la mais instável quer dizer que tem um conteúdo energético maior conteúdos energéticos instabilizam torna uma molécula mais reativa então reações químicas que necessitavam de energia para acontecer e essa energia não tinha de onde vir você adicionando um grupo fosfato a molécula fica reativa é como se ela ficasse energetizada né então por que? porque isso é um grupo de saída muito bom então a reação agora que antes não aconteceria se não tivesse só o grupo carboxilato agora o fato de ter um grupo o fosfato ligado ali torna a reação viável então reações que não aconteciam nesse carbono carbonílico do garboxado agora vão acontecer no carbonila ligado ao grupo fosfato é aquelas reações que a gente viu lá a base mais fraca é a que sai agora nós colocamos uma base fraca aqui que eu acho que é o grupo fosfato seria um fosfato né que nós colocamos ligado ao carbonila aqui e é uma enzima que faz isso né então ativamos outra maneira de ativar é se esse grupo carboxil atacar o carbono beta o grupo fosfato beta daí forma um pirofosfato aqui de ligado a carbonila né fica mais reativo ainda fica mais ativado e daí se libera aqui um monofosfato de adenosina que formou o difosfato de adenosina trifosfato de adenosina forma o difosfato de adenosina é hidrólise né ou forma um pirofosfato de acima como estamos vendo aqui e o monofosfato de adenosina também pode acontecer dele atacar né dele ficar ligado diretamente ao carbono a fósforo alfa tá que está ligado a adenosina formar uma carbonila formando uma espécie de um anidrido né é um anidrido se formam em todos eles aqui um anidrido misto né carbônico fosfórico né um ácido carbonílico né um ácido carboxílico né um ácido fosfórico quando dois ácidos se unem por uma ponte oxigênio você tem um anidrido né então aqui nós temos um anidrido misto carboxílico fosfórico aqui carboxílico pirofosfórico né aqui carboxílico AMD monofosfato de adenosina então essas ligações ativam a carbonila e a carbonila estando ativada ela consegue reagir quimicamente fazendo aquelas reações típicas de formação de lipídios né que as cadeias cadeia lipídica vai se formando que é uma cadeia carbonilada longa né que se liga seriam os ácidos graxos né que vão se formando os ácidos graxos por suas vezes são aqueles ácidos que podem entrar na membrana celular formando as micelas e tal então por fim aqui também né pode uma vez formado esse se você aqui eu coloquei grupos R's tá porque mostra que pode acontecer com qualquer grupo R mas se você usar o ácido acético aqui o último exemplo um acetato né um acetato o acetato atua como qualquer um desses grupos R's ele ataca forma o o mono o acil adenosina o monofosfato é adenosina certo e daí vem o acetil com enzima A aqui e sofre uma reação de substituição acílica essas reações que a gente tem visto o enxofre aqui o S é o enxofre tem um par de elétrons o enxofre normalmente o hidrogênio aqui do enxofre sai formando um um sulfeto né uma carga negativa sobre o enxofre e essa carga negativa vai atacar o carbono carbonílico que está ativado agora porque está ligado ao grupo fosfato monofosfato e adenosina está ativado daí esse grupo monofosfato sai é substituído pelo para o acetil com enzima A essa reação não aconteceria direto diretamente com o ácido o acetato aqui no começo só acontece o acetil com enzima A ela só reage com esse carbonila com a carbonila do grupo acético aqui o acetato depois que está ligado com o ATP então o ATP que dá essa reatividade química que dá essa energia a molécula de de acetato tá esse grupo acetato aqui só depois de estar ligado ao ATP que ela fica reativa então a energia vem daí energia química e daí o grupo acil que é esse aqui se liga a coenzima A fica acetil-coenzima A acetil-co-A esse acetil por sua vez depois é hidrogenado por reações e esse hidroxila se converte em CH2 então e a reação tem um ciclo e vai cada vez vai acontecendo vai repetindo o procedimento e a cadeia carbônica vai aumentando então existe um uma é a síntese de lipídios né que usa o grupo acila depende de ATP você está fazendo uma síntese uma biosíntese e essa biosíntese sempre depende de energia e essa energia vem do ATP como estamos vendo aí porque ela é ativa o grupo acil ativa porque isso é uma base fraca um bom grupo de saída né como a gente está falando bom eu acho que essa daqui seria o último antes de entrar nos exercícios seria o último tipo espécie de reações esses anidridos entre ácidos pode acontecer de forma intramolecular se nós tivermos um ácido dicarboxílico tá nós temos um grupo carboxílico na cabeça e um carboxílico na cauda esse daqui é o butanodioico né são quatro carbonos um, dois, três, quatro e tem dois grupos carboxilados se fosse só um seria o butanoico né se fosse né quatro carbonos e um grupo carboxílico é o ácido butanoico se for dois carbonos é o etanoico se for três é o propanoico butanoico pentanoico mas como temos dois grupos carboxilados é o butanodioico tá me parece que ele também é chamado succínico né talvez o succínico não estou agora bem lembrado o succínico acho que tem uma insaturação aqui entre os carbonos mas uma vez que você aqueça simplesmente aqueça essa estrutura ela despede água e acontece uma formação do anidrido certo um anidrido um anidrido né de ácido carboxílico tá aqui você tem novamente um ácido carboxílico de carboxílico se você usar um anidrido há uma transanidridação né o anidrido que você utiliza como solvente em grande quantidade ele se abre e o anidrido intramolecular que tem é favorável porque é uma reação intramolecular sempre é mais favorável do que uma intermolecular que o choque é mais fácil de ocorrer entre a cauda e a cabeça daí se forma também esse anidrido suxínico né se for do ácido suxínico tem um ácido aqui um pouquinho mais esse aqui é o pentanodioico né são cinco carbonos um, dois, três, quatro pentanodioico que era o butanodioico se usar um agente desidratante como a gente viu lá atrás agentes desidratantes transformam os ácidos carboxílicos em anidridos né então aqui está usando agente desidratante então acontece uma formação do anidrido sai uma molécula de água né dessa reação por isso tem um agente desidratante então a maneira de fazer anidridos né cíclicos né através a partir de ácidos dicarboxílicos isso acontece a que hora vem isso aqui não são nas células não tá isso aqui é no tubo de ensaio mesmo bom aqui algumas reações agora eu quero que vocês eu vou deixar para que vocês tentem fazer essas reações são reações que se for olhar né se for olhar lá atrás né no que foi explicado até agora vocês vão encontrar essas reações quais são os produtos né quais produtos seriam formados da reações entre cloreto de benzoíla né temos o cloreto de benzoíla em todas essas reações cloreto de benzoíla é um cloreto de ácido né com cada um desses reagentes aqui né o que vai se formar aí certo qual o produto dessas reações então você já tem condições de saber fazer essas reações com base no que foi explicado existe reações de substânio nucleofílicas sílicas então aqui nós temos quatro compostos que são ésteres são acetatos né esse aqui é um acetato acetato de fenila né acetato de fenila tá aqui é um acetato de fenila aqui é um acetato de ciclohexil aqui é acetato de parametilbenzeno aqui é um acetato de paraclorobenzeno tá então são acetatos o que ele quer dessas quatro compostos A, B, C, D coloque os seguintes S em ordem de decrescente de reatividade na primeira etapa de uma reação de substânio nucleofílico que é assim daí ele fala assim qual seria a primeira etapa qual seria a segunda etapa vamos voltar lá no começo aqui aqui estão as etapas a primeira etapa é o ataque do nucleófilo ao carbono carbonílico se chama reação de substânio nucleofílico porque o nucleófilo entra e o nucleófilo sai né o elemento que saiu também é o nucleófilo só que sai sempre o nucleófilo que é a base mais fraca né que é o que a gente discutiu então ele ataca e substitui tá então essa aqui é a primeira né é uma reação a primeira é uma adição adição do nucleófilo ao carbono carbonílico certo e a segunda etapa é uma eliminação eliminação da base mais fraca que saiu né que sai o nucleófilo que é a base mais fraca então opa e a base mais fraca da base mais fraca